No Brasil, só a família de quem morre pode autorizar a doação de órgãos. Um assunto delicado, muitas vezes empurrada para depois e que poderia salvar inúmeras vidas. Só para se ter uma ideia, um corpo humano saudável é apto a doar até 23 órgãos. Cláudia e Jeová. Histórias que nunca se cruzaram, mas que tem muito em comum. Principalmente quando o assunto é viver. A morena de sorriso fácil tem hepatite C. A doença foi diagnosticada há nove anos. A causa provável é essa tatuagem. Até hoje estou na máquina. Isso vai fazer nove anos, três meses e três dias hoje. As marcas da diálise estão no corpo. São oito remédios por dia e uma dieta rigorosa. Por causa da doença, Cláudia perdeu a visão do olho direito. Um rim novo seria um recomeço. Na fila de espera por doador, ela bateu na trave. Minha mãe não estava bem, de saúde. Era eu que ficava com ela o dia inteiro. Eu não ia ficar à vontade de... Não ia me doar. Foi aquele momento. Talvez nem a ser receptivo, né? Sei lá. A gente não sabe, né? E acabou a minha mãe falecendo, né? Mas eu estou aí agora para... O que será, né? O Jeová é um abnegado. Há dezenove anos, realiza um trabalho de amor ao próximo no Grupo Esperança. Uma ONG que ajuda na detecção e encaminha para o tratamento da hepatite C. Até agora, mais de quatro mil pessoas já foram assistidas. Ele sentiu na pele a dor da doença, que lhe tirou um fígado. O órgão doado salvou sua vida. O que a gente realmente sente que é a maior dificuldade para todas as pessoas que estão elegíveis, que estão precisando de um fígado, de um órgão, é a questão da doação, a questão da burocracia, né? E a questão também da conscientização. Cerca de 24 mil pessoas aguardam um novo órgão hoje no Brasil. O fígado é o mais procurado. São 2.120 pessoas à espera de um doador. Espera que mata. Na fila, que não tem hora para acabar, 1.300 ficaram pelo caminho no ano passado. Os dados da Associação Brasileira de Transplante não discriminam a Baixada Santista regionalmente. Motivo de crítica de Jeová. Alguns órgãos, talvez o RIM, talvez possa ter um estreitamento maior aqui, talvez com a Santa Casa ou com outras instituições, mas os demais órgãos têm que se deslocar para a capital e entrar nos serviços da capital. E também tem até pacientes que vão para até outros estados, porque nós não temos na Baixada os centros do procedimento, bem como uma deficiência na captação de órgãos. A gente perde bastante órgãos aqui na região da Baixada, por conta da falta de captação e por falta também do centro transplantador. Nossa dupla de personagens realmente tem muito em comum. Olham pelo próximo. A Cláudia organiza para o mês que vem a terceira edição de uma passeata conscientizadora. O Jeová nem se fala. Dedica quase que tempo integral na causa do Grupo Esperança. Caminhos diferentes que levam à única mensagem, a doação de órgãos. Tem que conversar em casa, tem que falar, poxa, eu quero ser doador, porque só a família pode liberar, entendeu, esse órgão e salvar outras vidas, como foi o meu caso, foi o caso de tantas pessoas que hoje têm esse mundo e esse mundo mais lindo, independente de política, independente de situação econômica, a gente tem uma outra visão, porque a vida é o maior tesouro que a gente pode ter. Usuários do sistema de barcas entre Vicente de Carvalho e o Centro de Santos sofreram novamente hoje de manhã, com poucas embarcações operando e, por consequência, muitas filas e superlotação. Um dos catamarãs usados na travessia, o maior deles, com capacidade para 700 usuários, entrou em manutenção e apenas duas lâncias realizaram o trabalho. O serviço foi normalizado por volta das oito e meia da manhã. A Prefeitura de Santos quer começar a promover o repovoamento do Centro de Santos com incentivos à construção de imóveis residenciais na região. O repórter Carlos Lopes conversou com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa e traz mais detalhes sobre esse plano. Conectada com o VLT, na segunda fase do VLT, ela vai passar por toda a região do centro, o veículo leve sob trilhos, ali na parte do mercado municipal, João Pessoa, Constituição, Amador Bueno, enfim, todo o centro da cidade vai contemplar o trajeto do VLT. Então, nós vamos levar a gente para o centro da cidade com transporte de qualidade. E nós vamos estimular o construtor também, a construção civil, de maneira que construir no centro vai ser mais barato, nesse corredor de transporte. Justamente para que a gente possa ter mais empreendimentos residenciais, fazer com que o Santista possa se fixar em Santos com empreendimentos que sejam mais adequados ao valor que ele pode pagar, o que pode ser gasto, para que ele não tenha que sair da cidade, muitas vezes, pela falta de opção de imóveis numa faixa de preço mais razoável. Falando em imóveis, eles terão outra característica, não é isso, prefeito? Então, na lei de ocupação de solo, nós vamos permitir, na nova lei, permitir que nesse trecho sejam construídos, por exemplo, prédio sem garagem, porque nós vamos ter o VLT na porta desses prédios. Nós vamos ter aí um aumento no aproveitamento do lote. O construtor vai poder construir sete vezes o tamanho do lote. Não vamos cobrar outorga, vamos tornar mais barato para o construtor. E agora a gente entra numa segunda etapa, que são duas novas leis que serão encaminhadas à Câmara. Uma, que é a lei do Alegra Centro, vamos rever a questão dos tombamentos, separar o que é histórico e que tem que ser preservado, o que é antigo e não tem valor histórico. Os níveis de proteção, vamos discutir tudo isso com a sociedade para que a gente possa ter uma ocupação do centro. E a outra são os incentivos fiscais, que nós vamos conceder para os comércios do centro e também para quem comprar imóveis no centro. Quem comprar imóveis no centro, nossa intenção é não cobrar IPTU durante cinco anos dessas pessoas, justamente para estimular não só a construção, mas também a comercialização de imóveis no centro da cidade. A tendência é que o comércio se fortaleça também. Com certeza. Quanto mais gente, mais ocupação, mais ocupação, mais movimento nos comércios e movimentação, certamente, também da nossa cadeia produtiva, gerando empregos e renda para a população. Prefeito, voltando a falar no Alegra Centro, o atual modelo não prevê que os proprietários mexam, reformem os imóveis e, portanto, eles acabam ficando abandonados? Olha, o atual modelo é uma legislação que está, eu diria, ultrapassada. Ela precisa ser atualizada, ela é muito restritiva e ela precisa ser flexibilizada. Santos tem uma história muito rica, é muito importante que a gente preserve essa história através dos bens públicos, do patrimônio também privado, preservar essa história, mas a gente tem que saber separar o que é histórico do que é antigo. Tem muita coisa que é antiga e que não tem um valor histórico significativo que pode ser alterado, que pode ser repaginado, e isso é exatamente o que a gente vai prever nessa nova lei. Vamos fazer uma ampla discussão com a sociedade para que nós possamos avançar e recuperar e repovoar o centro da cidade de Santos. Esse é o nosso objetivo no médio prazo. Para a economia da cidade, o que vai significar esse repovoamento do centro? Significa muito, porque o centro da cidade, é por onde começou a história da cidade. A cidade começou a ser ocupada pelo centro e depois acabou se passando da zona intermediária para a orla. Então, portanto, o centro tem uma estrutura pronta, uma rede de drenagem, uma estrutura apropriada para receber novos moradores. E certamente, com o transporte de qualidade, que é o VLT no centro da cidade, nós vamos contribuir para levar essas pessoas movimentando o comércio, alavancando a economia da cidade e também explorando uma outra região da cidade para empreendimentos residenciais, fazendo com que o Santista, que muitas vezes vai para uma cidade vizinha, pela falta de um imóvel, é num valor dentro da sua realidade, ele possa optar por ficar na cidade morando também com todo o conforto. O turismo que já é forte no centro, o bondinho, o patrimônio histórico, vai ser também incrementado. Vai se potencializar, sem dúvida alguma. A gente tem feito eventos importantes no centro da cidade, o Festival do Café, por exemplo, que foi uma inovação do nosso governo, reuniu mais de 50 mil pessoas num final de semana. Llamam por novas atividades no centro. E o que a gente está fazendo, diferente de tudo que foi feito nesses últimos anos, é que não é apenas o cuidado com o patrimônio histórico, nem com revitalização. É o repovoamento, é trazer gente para o centro da cidade. E aí o comércio vai funcionar melhor, com mais movimento, e obviamente também os empreendimentos vão ter mais interessados. Muito obrigado, prefeito. Carlos Lopes para a Santa Cecília TV. O juiz Frederico dos Santos Messias, da 4ª Vara Cível de Santos, autorizou a reabertura da Casa Noturna Pink Elefante. O local foi fechado em julho pela Prefeitura, junto com outros dois, por problemas com o Alvará e com o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. De acordo com a nova decisão do juiz, luz e água devem ser religadas e a parede, construída pela Prefeitura na porta de entrada do local, retirada. A Prefeitura ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão. Aconteceu hoje na Unisanta mais um treinamento da Coalizão Antidrogas. O evento contou com a presença de atletas consagradas. Mais de 60 voluntários, jovens e adultos que decidiram trabalhar no combate às drogas. E as principais armas vão ser a conscientização e a prevenção. A prevenção é muito além do que o melhor caminho, é o único caminho nós chegarmos antes, nós vacinarmos para que nós tenhamos uma sociedade mais feliz, né? O psicólogo é coordenador da Coalizão Antidrogas em Santos. O programa é dos Estados Unidos, mas está presente no mundo todo. O objetivo é capacitar pessoas que vão se tornar multiplicadores, como explica a coordenadora nacional da Coalizão. A prevenção não é apenas da palestra, não é apenas a boa intenção e o amor pela matéria e pelo assunto. Demanda muito mais. É uma metodologia científica que comprova a redução dos índices do uso de substâncias na comunidade. O treinamento dos voluntários aconteceu no Consistório da Unisanta. As atletas olímpicas Daniela Zangrando, do judô, e Poliana Okimoto, da natação, foram convidadas para uma palestra motivacional. Elas trocaram experiências com os participantes e reforçaram que o esporte afasta as pessoas das drogas. Você está ocupando o seu tempo, a sua cabeça, está fazendo amizades num ambiente saudável, então é fundamental. É sempre bom ressaltar que o esporte ajuda muito a gente a não entrar no mundo das drogas e principalmente a nos dar segurança, não só para o próprio atleta, para a própria pessoa, mas para a família também. A gente está sempre convivendo com pessoas saudáveis, sempre num ambiente saudável, então isso é muito importante. Um estudante de 24 anos foi preso por policiais da Delegacia de Investigações Gerais em sua casa em São Vicente. A partir de uma denúncia anônima, a polícia começou a investigar a venda de maconha produzida pelo próprio estudante em sua casa em São Vicente. Ao abordarem o estudante, na última segunda-feira, policiais encontraram uma estufa destinada ao cultivo da erva e 2,100 kg da droga divididos em 4 tijolos. Ele foi autuado em flagrante. No ano passado, o vandalismo provocou um gasto de 600 mil reais à Prefeitura de São Vicente. Duas esculturas que estavam em uma praça no centro foram retiradas para restauração. Os braços e dedos foram quebrados. A cabeça está solta. A estátua de Toninho Campos, que foi um tradicional comerciante da cidade, foi alvo de vândalos. Do jeito que está, a escultura não pode ser recuperada. Mesmo assim, terá que ser restaurada para servir de modelo para um novo monumento. Esse trabalho vai ser feito por Leonardo, que tem 23 anos de experiência. Ele demonstra como é o processo. Eu vou fazer um negativo, né? Vou fazer um molde com fibra de vidro e desse molde eu vou reproduzir a peça, também fibra de vidro, que foi a ideia original do artista. A estátua do Walter da Banca, outro conhecido comerciante da cidade, também foi trazida para o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Cada uma pesa cerca de 300 kg. Diferente da outra, esta aqui vai dar para recuperar. Quem começou a lixar a peça é a mulher de Leonardo. Depois que a gente lixar, a gente vai ver se tem alguns defeitos na imagem, a gente vai preencher, como a gente fez nas outras imagens que a gente restaurou da cidade. E a gente vai pintar ela e vai dar um aspecto de bronze, né? Vai tirar esse dourado que ela está e vai deixá-la nova. Nenhum detalhe pode ser esquecido na recuperação destes monumentos. É um trabalho delicado que vai levar tempo. A previsão é que eles sejam colocados de volta na Praça Barão do Rio Branco no começo do ano que vem. É um processo bem lento, mas é gratificante o resultado final, que a gente consegue a cópia fiel. Quando é caso de cópia e quando é caso de preservação, nós conseguimos a fiel reprodução da peça. O deputado Paulo Maluf foi caçado hoje pela mesa da Câmara dos Deputados. Esse é um dos assuntos do Brasil em um minuto. A mesa diretora da Câmara dos Deputados declarou por unanimidade a caçação do deputado Paulo Maluf. Não cabe mais recurso. O político que está em prisão domiciliar não é candidato nas eleições deste ano. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, foi condenado para a Justiça Norte-Americana a quatro anos de prisão e também ao pagamento de 1 milhão e 200 mil dólares de multa. As autoridades ainda anunciaram com um fisco de 3,3 milhões de dólares de bens do dirigente, acusado de conspiração, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro. Começa na próxima sexta-feira em Santos o festival de teatro mais antigo do Brasil. O FESTA Festival Santista de Teatro. E para falar mais sobre o evento, eu converso agora com a Raquel Rolo, que faz parte da organização do festival este ano. Raquel, boa noite. Obrigado por participar aqui com a gente. O FESTA está em festa, é isso, Raquel? É isso, né? Então, todo ano, o Movimento Teatral da Baixada Santista realiza o festival, é uma das ações do movimento, né? O ano todo a gente tem diversas ações, né? A gente participa do Conselho Municipal de Cultura, então são todos articuladores e articuladoras do Movimento Teatral, né? São 60 anos agora em 2018. É o mais antigo festival em realização no país, né? Exatamente. E é um dos poucos festivais, além de ser o mais antigo, é um dos poucos a ser realizado por artistas, né? Pelos artistas locais, né? Então, pelo Movimento Teatral. E isso tem uma diferença muito grande ao você ver a programação do festival e todas as edições anteriores também, os temas que são abordados. Demonstra a força do Movimento Teatral da cidade, né? Exatamente. Pela longevidade até, né? Do evento, de 60 anos. Esse ano é uma homenagem às mulheres. Isso, é. Por quê? Porque a gente vem há muito tempo, né? Participando de diversas lutas, né? Enquanto mulher e enquanto artista também, né? Então, nós temos aqui em Santos diversas atrizes, cantoras, dramaturgas, enfim, diretoras teatrais, né? E que já passaram pelos palcos aqui da cidade, né? E pelos palcos da região, que infelizmente são poucos ainda os palcos da região toda. Mas, sim, muitas mulheres atuantes, né? Dentre elas, a Patrícia Galvão. Que foi a idealizadora, né? Do festival. Isso mesmo. A idealizadora, Patrícia Galvão, nos deixa aí um legado de resistência, né? E até mesmo essa questão da gente, enquanto movimento, enquanto artista, assumir as nossas pautas de políticas públicas, culturais, e correr atrás para que essas coisas aconteçam, né? Então, a gente tem um movimento muito forte com relação a isso, não só em Santos e na região, mas em São Paulo e no Brasil todo. Vamos falar, então, para o pessoal, o que vai acontecer no Festa? Quais são os eventos que vão aí movimentar a cidade durante o festival? Olha, muita, muita coisa vai acontecer. A gente tem programação iniciando dia 24, agora na sexta-feira, no Teatro Coliseu. Dia 24 é a abertura do festival, né? Isso mesmo. A gente traz a nossa parceira, assim, uma pessoa muito especial, abre o festival, que é a Letícia Sabatella, que é uma atriz, além de ser uma atriz fantástica, é uma pessoa muito militante, né, pelas causas e principalmente também pela cultura. Então, no dia 24, sexta, às oito da noite, inicia o festival lá no Teatro Coliseu, e aí vai até o dia 2 de setembro, ocupando diversos espaços, né, da cidade de Santos, praças, os teatros, vai ter teatro de rua, vão ter ocupações musicais nas praças, muitas artes integradas, né, então tem artes visuais e dentre essas atividades paralelas, a gente tem a exposição, né, da professora Lúcia Teixeira, né, são duas exposições, a Viva Pagu e o Croquis de Pagu, na qual ela é a curadora, né, da exposição. Uma grande entusiasta da obra, né, da Patrícia Galvão. Exatamente, pois é, e a gente teve a honra, assim, de ela aceitar essa parceria junto com o festival, pra gente, vai ser algo muito especial, vai dia 25 de agosto, 25 de agosto, no sábado, às 15 horas, lá na Cadeia Velha, né, vai ser a abertura da exposição. Da exposição específica, né, nesse caso. Exatamente. Esses são vários espetáculos, né, que vão ser apresentados na cidade. Alguns são gratuitos, outros não. Todos os espetáculos do FESTA, do Festival Santista de Teatro, são gratuitos. Todos. Toda programação gratuita. Tem oficina, oficina de interpretação, oficina de direção, as atividades, as exposições, é tudo aberto ao público, né, tem algumas programações que vão até algumas comunidades, alguns locais, né, por exemplo, a gente tem programação no Monte Serrat, né, e na Praça da Paz, ali na Zona Noroeste, enfim, então a gente tenta, de alguma maneira, colocar em diversos pontos da cidade, né, mas, de alguma forma, a gente centraliza também ali na Praça dos Andradas, que é uma praça que, cada vez mais, inspira mais cultura, e a gente faz questão de que muitas atividades aconteçam ali, até porque tem um histórico ali, né, da Cadeia Velha, do Teatro Guarani, dos Cebos, ali ao redor da praça, né, tem a Vila do Teatro, que é uma ocupação artística também, enfim, são vários espaços ali. Tem uma de revitalizar o centro da cidade também, o centro histórico, né, que é importante, né. Agora, você disse que o FESTA é uma realização do movimento teatral local, mas que vai ter a participação de seis estados nesse evento, na verdade, não é? É, são quatro estados através dos espetáculos teatrais, né, são quatro espetáculos nacionais, são seis espetáculos estaduais, né, e são nove espetáculos regionais. De onde vem esse pessoal? De que estados? A gente tem um espetáculo da Bahia, um outro do Rio Grande do Sul, tem de Fortaleza e Minas Gerais e São Paulo, né, a gente conseguiu ter, o festival abriu inscrição e muitas inscrições, na verdade, foram feitas, a seleção foi muito difícil, a curadoria do festival, dos espetáculos teatrais, mas está linda a programação e acredito que quem puder conferir vai ficar muito feliz de estar participando. Pessoal que quiser se interar mais a respeito do festival, tem algum site, alguma coisa onde possa encontrar essa programação que você citou aqui? Sim, nas redes sociais, né, tem no Instagram o FESTA, Festival Santista de Teatro, no Facebook, enfim, nessas redes sociais é só acessar que está lá a programação do FESTA. Só para reforçar, então, sexta-feira começa, no Teatro Coliseu, a partir de que horas? A partir das oito da noite. É aberto ao público? É, na verdade, nesse dia é necessário retirar o ingresso. Sim, porque senão... Amanhã, dia 23, a partir das 14 horas, na cadeia velha. Retira lá e depois participa. Isso, exatamente. Tá bom. Só que aí tem um limite, né, então é para quem chega antes. Raquel Rolo, muito obrigado, viu, pela sua entrevista e sucesso aí no FESTA. Obrigada. Obrigado você. Falar de futebol, jogando ontem a Velaneda, na Argentina, o Santos empatou em 0x0 contra o Independente. No confronto válido pelo jogo de ida das oitavas e finais da Taça Libertadores, o Alvinegro não concluiu uma chance de gol sequer. Já o goleiro Vanderlei foi um dos destaques com defesas importantes. O lateral esquerdo do Dodô foi expulso. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às sete e meia da noite, no Pacoimbu. Uma vitória simples classifica o Peixe para as quartas e final da competição. Pelo Brasileirão, o Santos volta a campo neste sábado contra o Bahia, às quatro da tarde, na Vila Belmiro. E a Comebol informou que está investigando uma suposta irregularidade na escalação do meio-campista uruguaio, Carlos Sanchez. Na partida de ontem, o jogador do Santos teria uma oponição a cumprir em razão de uma suspensão aplicada em 2015, quando o atleta ainda defendia o River Plate pela Copa Sul-Americana. No Santa Portal, você encontra mais detalhes sobre esse assunto. E no futebol, vamos para as piscinas. A Unisanta está pronta para mais uma edição do Troféu José Finkel de Natação. A repórter Patrícia Nunes tem os detalhes. 29 nadadores da Unisanta vão participar, a partir desta sexta-feira, da 47ª edição do Troféu José Finkel, que vai acontecer em São Paulo, no Esporte Clube Pinheiros. Sobre este assunto, eu converso agora com o Márcio Latuf, treinador da equipe da Unisanta. Qual a expectativa para esta competição? Bom, são grandes, né? A gente teve... tivemos 16 semanas aí de treinamento árduo, né? Estamos a um dia da competição, estamos focados e com certeza tem tudo para dar certo. Qual a grande importância deste evento? Bom, este evento aí é um eliminatório para o Campeonato Mundial, que vai acontecer em dezembro, na China, em Hanzoom. É uma competição que vai reunir os melhores atletas do país. E há muito tempo que não acontece uma competição na piscina de 25 metros, né? Então, deve acontecer... vai acontecer, né? Muitos récitos sul-americanos. Quais os atletas de destaque? Bom, a gente tem o Leonardo de Deus, a Julia Sebastian, Gabriele Roncato, o Nicolas Santos e a gente tem a Andrea Berrino, que é uma argentina que está vindo nadar para a gente, todos com grandes chances de estar no Campeonato Mundial. Toda a torcida é importante. Toda a torcida é importante. Estamos esperando bons resultados, trazendo para a Baixada Santista e para a Unisanta. É isso aí, vamos ficar por aqui torcendo, desejando boa sorte para você e todos os atletas. Patrícia Nunes, para Santa Cecília TV. A edição de hoje fica por aqui. O Caderno Regional volta amanhã às 7h30 e eu espero por você. Tchau. O Caderno Regional volta amanhã às 7h30 e eu espero por você e todos os atletas. E aí E aí O Caderno Regional volta amanhã às 7h30 e eu espero por você e todos os atletas.